Oi. Oi sogra, tudo bem? Boa noite, tudo tranquilo? Tudo, e você? Tudo, tudo. Só que eu precisava que vocês viessem, a senhora ou o sogro viessem com urgência aqui em casa para nós conversar aqui, o assunto por telefone é complicado, eu precisava que vocês viessem até aqui em casa amanhã, tem como? Tem sim, vou falar com o Silvio, se der nós vamos. Então tá bom, eu espero amanhã então, tá bom. Tá, tchau. O nosso jeiro quer que nós vá lá. Por quê? O que que aconteceu? Não sei, ele falou que por telefone não dá para falar. Mas então vamos? Vamos. O que aconteceu? O que aconteceu? O que aconteceu? O que aconteceu? Não precisa? Chega Vou deixar a mala aqui Isso, sempre O que aconteceu, meu dinheiro? Que você ligou pra nós vir com urgência Ah, eu quero devolver a filha pra vocês Não tem condições de viver mais rápido Mas por que? Ela vive me ameaçando Mas o que ela que ameaçou? Ela vive falando que quando ficar mais velha vai ficar igual a senhora É, mas o problema é de vocês Agora vocês viram Nós não íamos levar mais ninguém Caso eu aguento, porque eu tô aguentando até hoje Meu Deus É... 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 Tchau, tchau.